Música Galera, saiu o trailer do No Way Home agora há 7 segundos Vou começar agora, beleza? Vamos lá! Eu só quero começar o trailer falando uma coisa Olha a barrinha de ferro atrás do... do Tom Holland É a mesma barrinha de ferro que o Andrew Garfield segurou Naquele vídeo que vazou Vamos lá! 3, 2, 1... Começou o React! Ah, o Doutor Octopus! O Duende! O Electro! Meu Deus! Vou infartar! Olha lá, olha lá! Começou Tá sem legenda, foi mal, mas... Vamos ver o que eu vou entender Meu Deus! Olha o trem! Vai aparecer o Tobey segurando Ai, meu Deus! Com o feitiço Olha o Duende, mano Caraca! Caraca, o Duende apareceu! Olha o traje do Homem-Aranha, moleque! Meu Deus, eu vou infartar! Oi, Doutor! Olha a luta! Caraca, você não é o Peter Parker! Ele olhou o Tom Holland e falou Não usou o Doutor Mano, ele olhou o Tom Holland e falou Você não é o Peter Parker! Caraca, mano! Caraca! Referência ao Tobey Maguire! Você não é o Peter Parker! Caraca, mano! O JJ! Ai, meu Deus! Olha o bobo do Duende! Ele roubou um negócio com o Doutor! Vai ter briga! O Doutor Estranho e o Peter vão brigar! O Electro, mano! Caraca, que maneiro! Mais um uniforme novo! Ai, o traje do Duende! Tá lindo, moleque! O traje do Duende tá lindo! O LAGARTO! O Homem-Areia! Meu Deus! Caraca, mano! O LAGARTO! O Homem-Areia! A MJ! Não, de novo não! De novo não! Salva ela! Ai, meu Deus do céu, mano! Tem mais alguma coisa? Não, não tem. Olha só, já vou começar falando uma coisa. Ainda bem que não teve Tobey Maguire e Andrew Garfield. Porque, na moral, eu quero ver isso no filme de surpresa. Peraí, deixa eu gravar uma coisa aqui. Comecei a gravar de novo aqui, pra mostrar uma coisa, ó. Olha a barra de ferro atrás do Tom Holland! É a mesma barra de ferro que o Andrew Garfield estava segurando! Mano, ele vai estar no filme, o Andrew e o Tobey vão estar, meu Deus! Cara, apareceu o Electro, apareceu o Homem-Areia, apareceu o Duende Verde, apareceu o Doutor Octopus, a MJ caindo... O LAGARTO! Ah, mano, não... Não, peraí. Eu tô em choque, mano! Meu Deus! Que trailer foi esse, cara? Na moral, apareceram vários momentos épicos, que na moral, vai ter momento sombrio nesse filme, sombrio. Ele tentando tirar a granada do Duende naquela hora. Mano... Eu estou sem reação, eu tô... O nome do vídeo é Reação, React, e eu estou sem reação. Meu Deus do céu! Mas, cara, o Andrew Garfield e o Tobey Maguire, pra mim, estão confirmados. Esse trailer não mostrou os dois, mas pra mim, confirmou os dois. A barrinha de ferro atrás do Tom Holland é a mesma. O Andrew Garfield e o Tobey Maguire vão ajudar ele naquela batalha final. Caraca, Homem-Areia, Lagarto, Duende, a armadura nova do Duende tá linda, mano. Tem uma hora que aparece o Duende voando, sem um capacete. Deve ser só o Willem Dafoe com aquela cara de psicopata dele. Meu Deus! Meu Deus! Mano, olha só o Doutor Octopus chegando com a garra vermelha. Será que ele tá absorvendo a armadura do Peter pra ele? Agora ele consegue absorver a tecnologia? Pode ser! Mas, ó, eu tô falando tudo que eu gostei, mas vou falar o que eu não gostei. Ó, a cenazinha de piadinha dele zoando o nome do Doutor Octopus, essa aqui eu não gostei não, mano. Sério, eu não gostei. Tomara que não façam um alívio cômico do Doutor Octopus. Beleza, zombar o nome dele já tá, mas agora eu tô com medo. Tomara que não façam dele de alívio cômico. O traje novo preto tá lindo, olha isso, irmão. Preto e dourado, muito bonito, na moral. Cadê? Olha aqui, olha a cara do Peter. Cara, será que a MJ vai morrer também? A mesma cena dela caindo em câmera lenta, igualzinha a Gwen Stacy. Cara, agora eu tô com medo. Ali o Duende, ó. Pera aí, deixa eu botar uma parte que o Duende apareça melhor. Olha lá, olha lá, essa parte, ó. Olha lá, olha lá. Não, pera aí, é antes. Achei ali, 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 ali. Moleque, olha. Olha o Duende. Mano, a armadura tá linda. Na moral. Tá igualzinha do antigo. Mano do céu. Cadê o que mais? Olha o Electro. Olha o raio na cara dele, igualzinha a máscara da história em quadrinho. Nossa, com três pontas na casa. Meu Deus. Doutor Octopus. Cadê? Aquilo ali parece a... A estátua da liberdade em reconstrução e reforma. Deve estar destruída de alguma batalha que teve aí. E tá em reconstrução. Parece que é isso. O... Pera aí, agora duas coisas. Primeiro. Olha o lagarto, igualzinho do espetacular. O homem de areia, a cara dele, o Rostão, o Electro, os três juntos. Cara. Olha a frase do Peter. Tá em inglês, mas eu entendi. Isso tudo é culpa minha. Eu não posso salvar todo mundo. Parece que é a tia May que tá aí abraçando ele. Será que a MJ vai morrer? Ou o Ned? Ou os dois? Ou o Rap? Mano! Eu tô nervoso agora, cara. Olha lá. Ele vai tendo de frente com os três. Caraca. A gente falava que ele só enfrentava vilão do Homem de Ferro, Mistério e Abutre. Então toma logo cinco. Olha o Meia-Areia, Lagarto, Electro, Duende Verde e Doutor Octopus. Até agora. Pode ter mais ainda. Outra coisa que, mano, explodiu a minha cabeça. Pra mim foi a melhor parte desse trailer. Olha lá. O Doutor Octopus prende o Peter. O Peter tira a máscara. A Aranha de Ferro deixa o rosto dele pra fora. E olha a frase que ele solta. Em inglês. Mas eu vou traduzir pra quem não entender, ó. Agora. You're not Peter Parker. You're not Peter Parker. Ele olha pro Torrondi e fala. Você não é o Peter Parker. Mano! Quando ele falou olá, Peter. Ele tava esperando que fosse o Tobey Maguire. Ele olhou o Torrondi e falou. Você não é o Peter. Cara! Meu Deus, Marvel! Toma o meu dinheiro! Toma todo o meu dinheiro! Meu Deus do céu! Na moral. Que trailer incrível! Melhor do que o primeiro. Incrível! Gostou? Deixa o like. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo. Compartilha pra todo mundo. Beleza? Mano, me ajuda a crescer. Falta pouco pra bater 100 mil. Tô no 99.800 e pouco. Falta pouco, mano. Me ajuda aí, beleza? Tamo junto! Aranhas! E aí